A Anvisa aprovou o uso emergencial do medicamento monopiravir. O remédio é um antiviral de uso oral indicado para adultos com sintomas leves e moderados de covid-19. Em uso em 17 países como Japão, Estados Unidos e Austrália, o monopiravir reduz as chances do vírus se multiplicar no organismo e contribui para um menor nível de hospitalizações e mortes por causa da doença.